O que foi, negão? Tá todo feliz, olha lá, minha mãe me deu um banho. Ó, 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 no mato não. Caléu, deixa ele fazer um pouquinho de xixi, filho. Ih, escadeira, vem agora pra cá, vem. Vem, Caléu. Vem, Caléu, sai do mato, vem. Vem, Luninha. Sai daí que ele vai pra ir pros dois, por favor. Luna, vai pra dentro pra ele ir também. Luninha, vem. Corre, Titica, corre. Não é você não, Caléu. Vem pra dentro. Vamos. Vem.